Oi, eu dormi tão bem. Nada vai me desestabilizar. Que bom, que bom, querida, porque a demônia da cachorra não apareceu e daqui a pouco a dona dela tá aqui pra buscar ela. Ai, só está. Tá, o que foi, querida? Mãe! Mãe! Meu Deus do céu! Acabou? Olha eu. É rápido. Gente, eu tive um sonho horroroso, sabia? Eu tive um sonho que a Sara sumiu, aí que a dona dela, a dona Márcia, chegava e encontrava. Aí a gente fazia a brite de cachorra, aí ela foi e a brite lá tinha. Isso tinha um tiro, aí eu disse que o tiro tinha, tinha coisado. Posso te interromper um pouco nesse devaneio? Claro. Isso não foi sonho, querida? Aconteceu? E daqui a pouco... Para, não desmaie. Daqui a pouco a mulher vai aparecer aqui. Eu quero ver o que você vai fazer. É a sua atitude quando ela chegar. Gente, eu tive uma ideia genial! Tá bem. Não, a ideia genial é tua, porque as duas coisas não pode juntar. Gracinha, eu tive uma ideia maravilhosa. Fala. Tem uma cadela aqui na rua de baixo que foi abandonada, mas ela lembra muito, muito a Sara. É o mesmo tamanho, a mesma cor. Por que você não vai lá pegar? Eu não, quem vai pegar é tu. Não tá fazendo nada. Vai lá. Teve a ideia, executa, né, mozinha? Exatamente. Pega aqui, atrás lá. Vambora, te dá uma carona que eu tenho que pegar umas cachorras aí na rua. Pô, vamos nessa. Vambora, vai. Depois sobe. Cansei de chorar, mano. Isso mesmo, não tem que chorar por ninguém, não. Tem que ser vagabunda mesmo. Mãe, não tenho capacete pra você, não quero encostar de mim na moto. Porra, me peça o capacete, cara. Não, tu já tá pedindo com Deus aí. Vai ser capacete mesmo. Ah, eu... E aí, qual foi? Aí, esse teu paninho aí exalo ou dobra, olha. Até pouco eu tô pra te falar isso. Tá cheirando a saco. Por que tu não lava essa toalha aí? Lava isso, cara. Se tu passa no saco, quem é que eu lavo? Tudo bem, dona Graça? Pode ser útil alguma coisa? Pode ser útil, não? Você pode ser útil de várias formas. E se você ficar paradinho, se tiver durinho, pode ser até inútil, que eu mesmo resolvo. Ai, eu tô rindo, eu tô me urinando. Ai, eu tinha feito confusão, na verdade, porque eu vim até aqui comprar com você um... Alguma coisa de desinfetante, porque aquela cachorra caga tudo. Gente, tem cocô até no teto. Aí eu falei, já sei, porque eu acho que é a ração dela, né? E eu tenho prisão de vento, eu falei, vou incluir a ração dela na minha dieta, né? Porque se solta o intestino dela, o meu vai soltar e começa a me cagar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É tiro! É tiro, meu pai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, é tiro! Ai, é tiro, meu Deus! Ai, meu pai! Ai, meu pai! Isso não acaba nunca, meu Deus! Não, aqui é comunidade, não acaba mesmo. Ai, meu, oi, graça! Oi, tudo bom? Cadê ela? Ela quem? A Sara. Sara o quê? A Sara, minha cachorra, vem buscar! Ai, desculpa, que como é hotel, vários hóspedes, eu acabo me confundindo. Ela foi dar uma voltinha. Como assim foi dar uma voltinha? Ah, essa coisa da ansiedade, né? Deu uma panicada, pirou, falei, ah, vai, vai dar uma volta. Aí o meu marido foi com ela, daqui a pouco tá voltando, relaxa. Gacinha! Olha aqui, igualzinho. Alguma grandinho, dica. Igualzinho. A-a-a-a-a-a... Opa! A-a-a-a! A-a-a-a-a!